Fala, meus chuchus! Tudo bom com vocês? Como vocês podem ver, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como tirar aquelas benditas casquinhas da progressiva. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e marca os amigos, hein? Então vamos ao vídeo de hoje? Vamos comigo! Voltei! Com uma receitinha que eu vou avisar pra vocês. No meu cabelo funcionou, não sendo o seu, porque vai de uma pessoa pra outra. Eu procurei várias receitas na internet e, tipo, algumas não funcionaram pra mim, então simplesmente pode ser que pra você não funcione. Mas é igual eu falo pra todo mundo. Testa, querida. Testa, não custa. Quer dizer, custa um pouquinho porque você vai ter que comprar uma coisinha ou outra. Mas é coisa barata e é coisa que você usa depois. Então eu vou mostrar pra vocês a receitinha. Só que antes de só explicar como que eu faço. Eu fiz meu cabelo no sábado. Hoje é sexta-feira. Amanhã faz uma semana. Eu já lavei uma vez com essa receitinha. Por quê? Porque a... Como que é a lave? A glicerina, ela ajuda a soltar as casquinhas. Então eu lavei uma vez já com essa misturinha pra poder soltar as casquinhas. E agora eu vou lavar de novo pra eliminar o resto. Eu vou mostrar pra vocês o meu cabelo e depois eu explico como que eu faço. Olha. Tá vendo aqui, ó? Olha quanta casquinha, ó, que soltou. Se eu abrir, ó, ele vai... Gente, meu cabelo tá muito sujo. Tem mais esse lado mesmo. Ó, ó. Olha, eu abri, ó. Tá vendo, ó? Eu vou lavar e volto aqui pra mostrar pra vocês. Por isso que eu vim, sim, com a cara e com a coragem desse jeito mesmo. Vai assim mesmo. A receita é o seguinte. Você vai precisar de shampoo. Eu vou usar esse aqui, ó, de manteiga de karité, que é o Junkiti que eu pago 50. Eu já mostrei um outro aqui pra vocês, que eu tenho resenha aqui no canal. Vou deixar aqui no card aqui em cima. Vai precisar de glicerina bidestilada. Coloca a câmera. E isso aqui não vai dar pra vocês verem direito. Mas é semente de maracujá. Você bate o suco, coa, coloca a sementinha num pratinho e deixa secar. Daí ela fica assim. Semente de maracujá. É isso que você vai precisar. E um botinho pra você colocar a sua misturinha. Então, você vai fazer isso duas vezes. Vai lavar, ele vai soltar as casquinhas igual tá o meu. Aí, você vai passar os dias que você tem que passar. Tipo, se você fica dois dias sem lavar o cabelo, dois dias, um dia, daí depende de vocês. E depois, vai fazer de novo e vai passar de novo. Gente, no meu cabelo, como eu falei, no meu cabelo funciona. Eu não sei no de vocês. Então, eu vou mostrar aqui como que eu preparo. E daí, eu vou tomar um banho, lavar a cabeça normal e depois eu volto pra vocês. Aí, eu coloco shampoo, o tanto que você utiliza. Coloco a sementinha também, um tanto razoável pra poder esfregar a cabeça toda. E da glicerina, eu coloco duas tampinhas. Duas tampinhas pro tamanho do meu cabelo. Se o seu cabelo for menor, você pode colocar uma só. Se o seu cabelo for maior, tipo, o meu cabelo tá bem grandinho. Se você quer que o seu cabelo for maior, ou você, tipo, lavar mais vezes. Ah, eu lavo três vezes com shampoo, três tampinhas, tá? Eu lavo só duas pro tamanho do meu cabelo tá perfeito. Então, mora lá, porque esse vídeo tá ficando muito confiado. Vem comigo, que eu vou ensinar agora a fazer a receitinha. Na verdade, eu não ensinar não, né? Porque eu já ensinei. Agora, eu vou filmar eu fazendo a receitinha. E depois eu volto pra vocês, pra mostrar meu cabelo. Voltei pra mostrar pra vocês como é que ficou os meus cabelinhos. Dei uma enroladinha neles. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal, pra vocês, de como eu enrolo meu cabelo, tá? Porque eu estou me achando. Vou mostrar pra vocês agora o meio do cabelo, ó. Esse lado era o que mais tinha. Ó. Tão vendo? Ó, vou abrir aqui, pra vocês verem. Ó. Vou pro lado de cá agora. Tão vendo? Dá pra ver, hein? Tipo assim. Pra mim, funcionou super. Mas agora eu falei. Teste, gente. Teste. Tudo tem que testar. E eu mudei de cenário agora porque meu velho tá lá no quarto assistindo televisão. E já escureceu e lá a luz é ruim. Então, por isso que eu mudei de cenário. Mas, a lógica é essa. Teste. Pra mim deu certo. Pode ser que pra você dê. Pode ser que não dê. Então, não custa tanto. Tá, né? Vai lá. Tenta. Lembrando que essa é a minha segunda lavagem, tá, gente? Depois da progressiva. E o cundinho, ó, o cabelo é esse. Que ele tá uma embaraçadinha depois. Mas, o azar é esse. Espero que vocês tenham gostado. Traga na beleza. E é isso. É assim que eu elimino as minhas casquinhas da progressiva. Então, deixe seu like. Compartilhe aqui com uma amiga que tá precisando. Beijo, chuchuzada. E até a próxima.